Hoje vamos fazer um pequeno tutorial do Vmix, esse software fantástico que permite que você monte uma perfeita unidade móvel portátil. Sim, o software é maravilhoso, com características de switcher, geração de caracteres, ingest, playlist, streaming e muito mais. É uma solução que se adequa perfeitamente para igrejas, estudos de TV, EAD, eventos esportivos, eventos de videogame e tudo mais, pois o que se sabe hoje é que praticamente todos os setores do mercado, de uma forma ou de outra, tem a necessidade de produzir vídeos e fazer streaming. Para este overview, a Sigma montou um computador com uma configuração perfeita para Full HD com Windows 10 e uma placa de captura para 4 conexões. Vamos lá explorar o Vmix. Vem comigo! Começando então por essa, vamos ver essa interface aqui. Claro que eu já estou, eu já adicionei um input, eu já adicionei um input, mas vamos mostrar para vocês como é que isso funciona. Primeiro, vamos analisar toda essa interface. Desse lado aqui eu tenho a janela janela de preview, essa é uma janela de preview, né? Desse lado é a janela do PGM, tá? Então aqui eu controlo, eu controlo o que eu antecipo para ir para o ar, tá? E aqui o PGM, aqui nós temos o PGM, que é o que está indo para o ar. E entre o preview e o PGM, nós temos essa, assim, primeiro essa full screen aqui, essa botoneira, essa full screen, se você tiver com uma placa de vídeo apropriada, como estamos aqui, aqui, quando eu clico em full screen, eu mando o PGM para a segunda placa de vídeo, para a segunda, né? Aqui eu tenho as transições, tá? Desde a quick play, cut, que é o corte seco, e quatro transições programáveis. Abaixo das transições, o fade to black. Aqui eu tenho um fader, né? Ou um t-bar, que serve para fazer as transições manualmente. Aqui embaixo, olha, ele é muito interessante, aqui é a área de inputs, ó. Eu tenho, adiciono inputs, eu configuro gravação, eu programo a saída do PGM externamente, eu programo o meu stream, inclusive aqui, ó, o multi-corder e o playlist. A princípio, eu, olha, é, a organização dele é muito bacana, ó, porque eu posso separar, olha, ele permite aqui, ó, em algumas cores, ó, deixar tudo organizado. Por exemplo, eu já criei uma entrada de vídeo, tá? Já criei uma entradinha de vídeo, que é essa aqui, que tá aparecendo, né? Tá aparecendo aqui no, no, preview e PGM. Mas eu vou adicionar, como que eu fiz isso? Vamos adicionar mais uma. Eu vou, daqui, adicionar input e aqui são todas as opções de entrada possíveis, ó. Vídeo, DVD, uma lista, né? Tem tudo isso aqui, ó, que dá para inserir no VMIX. Ele é muito completo. Então eu vou aqui na câmera, eu vou pegar aqui o meu decklink do U2, que é uma segunda câmera que tá bem aqui, ó, tá? Vamos, vamos dar um OK. E aqui, ó, o input, né? SDI, a resolução dele, tá? E vamos dar um OK. Tá, ó, já apareceu aqui embaixo um segundo, ó, tô com uma camerinha aqui escondida, ó, um segundo, ó, uma segunda câmera que tá aqui mirada pra mim, ó. Dá um clique, ela já vai aqui pro preview, já vai pro preview e quando eu dou um quick play, cut, slide, merge, fade, né? Wipe. Então aqui, ó, eu já mostrei a região dos inputs, já temos duas câmeras, eu tenho dois inputs aqui, né? E já mostrei como que eu corto. Input para outro input, tá? Vamos falar um pouquinho agora de caracteres, tá? Ó, caracter, mesma coisa, ó, eu decidi organizar dessa forma, vou colocar meus caracteres aqui no verdinho, ó. É só dar um clique direito sobre essa barra e a gente pode digitar, né? Pra organizar o nosso espaço de trabalho do jeito que quiser. Então eu vou colocar aqui na divisória verde, separando meus caracteres. Vou vir aqui, ó, adicionar um input, vamos colocar aqui um title, tá? Aquele automaticamente já abre uma série de templates muito, muito legais, ó. Daqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Vou dar um ok, tá? E aqui ele permite fazer alterações aqui, né, ó, headline, vamos colocar aqui, ó, demonstração, ó, Marcos, vou colocar o meu nome aqui, ó, Marcos Oliveira, meu GC, vou clicar aqui em 1. Já saiu, inclusive, com a animação, ó. Ó, você pode ir fechando e abrindo os seus GCs. Vou fazer mais um GC. Aqui, vamos ver aqui em title, vamos pegar esse aqui, dar um ok, ó, headline, vamos colocar aqui. Description. Agora eu vou mandar pro ar, vou clicar em 1 aqui, ó, tá? Olha lá que bonitinho, ó. E clicando novamente ele sai. Vamos fazer um tutorial especial só pra GC. Hoje é só uma demonstração geral, né? Vamos, é, colocar aqui, ó, vamos adicionar um input de vídeo. Vou procurar nessa máquina um vídeo qualquer e dar um ok, tá? Então eu já tenho o vídeo aqui. Quando eu dou um clique, ele já vai aqui pro preview. Já vai aqui pro preview. E quando eu dou play aqui, ó, ele já vai soltar o vídeo aqui, ó, e manda pro ar, ó. Prontinho, ó, voltei pra cá. Preview PGM, entrada de vídeo. Pra eu gravar aqui, ó, eu venho aqui, ó, nesse, nesse, nesta engrenagem aqui, ó. E aqui eu configuro a minha gravação, o formato de gravação. Veja que eu tenho... Ó, meu formato de gravação, eu quero gravar em MPEG 4, em Full HD, o tamanho que eu quero, tá? O número de bits aqui, como é só uma demonstração, eu vou gravar em 8 bits mesmo. E aqui o onde, né, onde que eu vou guardar, né? Onde que eu vou gravar isso, ó. Vamos gravar aqui, ó, em vídeo, tá? Em vídeo. Salvar. Tá aqui. Vamos dar um ok. Salvar. Muito bem, ó. Tá aqui. Vamos dar um ok. E eu já tô pronto, quando eu clicar em Record, eu tô pronto pra gravar. Vou dar um quick. Essa é a configuração de Stream. Ele permite três Streams simultâneos, tá? Só escolher um Destination, tá? Que tem várias maneiras de fazer o Stream, tá? Nessa lista aí de Destination. Ou mesmo colocar nesse Custom. Aqui ao lado do Stream, eu tenho Multi-Corder, que é a tecnologia pra gravar as câmeras separadamente, os inputs de forma separada, né, inclusive em alguns formatos diferentes, tá? E aqui o nosso Playlist, tá? Playlist de matéria. Ou seja, conforme eu disse no início, trata-se de uma unidade móvel portátil. Isso que é o VMIX. Muito bem, este foi o nosso tutorial do VMIX. Aguardem nos próximos vídeos, onde vamos nos aprofundar em cada tópico. Começando o próximo vídeo por Geração de Caracteres. Continuem prestigiando o nosso canal e até o próximo vídeo.